O Zagueiro se acertou com o Esteão, da Inglaterra, e já não treinou no Timão na manhã deste sábado. O jogador também não será relacionado para o amistoso contra o Grêmio, neste domingo, e Itaqueira. André Sanchez, presidente do Corinthians. Confirmou ao Globo Esporte.com que já tem em mãos a proposta pelo defensor. Pois, o clube também emitiu uma nota oficial, no qual informou que o atleta está liberado para fazer exames médicos para fechar com o Esteão. Para contratar o paraguaio, os ingleses vão pagar a Timão multa recisória de 4 milhões de euros, aproximadamente 18 milhões de reais na cotação atual. Babuana está próximo de trocar o Corinthians pelo Esteão, da Inglaterra, foto, Rodrigo Gazanel, a Ave. Corinthians, em abril, o zagueiro de 26 anos renovou o contrato com o Corinthians até 2021. Mesmo assim, a diretoria Alvinegra sabia que a chance de sair dela era grande e se via de mãos atadas. O valor considerado baixo da multa recisória foi uma exigência dos empresários do atleta para prorrogar o vínculo. Nas últimas semanas, a imprensa internacional noticiou o interesse de diversos clubes em Babuena, como Ajax, da Holanda, Neukastle, da Inglaterra, e Benfica Sporting, de Portugal. No mês passado, o Celta de Vigo, da Espanha, também manteve negociações como jogador. No Esteão, o paraguaio será comandado por um outro sul-americano, Manuel Pellegrini, técnico chileno que assumiu a equipe em maio. Desde 2016 no Corinthians, o zagueiro disputou 136 jogos e marcou 11 gols. Esse tornou uma liderança do elenco alvinegro e conquistou três títulos pelo clube, o Brasileirão de 2017 e os Paulistas de 2017 e 2018. O Timão já havia perdido dois titulares nesta janela de transferências, o volante Maipon, vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e o lateral esquerdo Sid Kley, negociado com o Dinamo de Kier, também da Ucrânia. Sem Balbuena, os Marlos vai escalar Pedro Henrique como titular do defesa do Corinthians ao lado de Henrique diante do Grêmio. Os outros zagueiros do elenco são Léo Santos, Marlon, que ainda não estreou, e Wilson, que não atua desde fevereiro do ano passado.